Eu acabei de dar um tiro na capivarinha aqui, carolina puma, balinha NPA, vamos ver, atirei nela ali, vamos ver, nem fui lá ainda, ela se bateu, acho que ela caiu no lugar que eu atirei, olha para ela aqui, tirei em cima da mão dela, não quis correr não, o que bateu ela ficou, uns 35, 40 kg, é grandinha, vamos ver o tiro no lugar que foi, certinho, vou colocar essa bicha na escosta aqui, tiro em cima da mão, é, e vazou no pescoço, no macho.